Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do capitalismo. Se você concordar com esse vídeo, você está no canal certo. Se você discordar, eu lamento. Quem sabe esse vídeo sirva para você repensar a sua posição. Um dos motivos que eu defendo o capitalismo é que o mercado é o maior produtor de bens e serviços que existe. Não há governo no mundo que possa competir com o mercado. Então tudo o que você vê nesse vídeo, minha roupa, óculos, estante, a casa, o que você não vê, computador, câmera, caixa de som, mesa, tudo o que você tem é produzido pelo mercado. Não foi o governo que criou. Isso que tem que ficar claro. Mercado esse, empresários esses que fizeram isso em busca do lucro pessoal. E não querendo fazer uma caridade ou um bem social. E é por isso que o capitalismo funciona. Porque ele é natural. As pessoas em busca do seu interesse próprio, egoísta, diga-se que de passagem, elas geram benefícios através dessas ações. Isso que os socialistas não entendem. Eles acham que a pessoa tem que ser bem intencionada. Os socialistas e os religiosos também acham que ela tem que ter um fim, um objetivo altruísta, que devem fazer algo pensando no próximo. Na verdade você deve fazer algo pensando em você mesmo. E daí você pode gerar consequências boas para os outros. Ou você acha, por exemplo, que o YouTube foi feito, criado por caridade. O Google, que começou numa garagem, foi criado por quê? Porque queriam lucro. E hoje você tem essa miríade de serviços, como o YouTube que a gente está usando agora, as redes sociais, Facebook, Twitter, todos os sites que a gente usa, os provedores de internet, a própria internet, lojas virtuais. Uma infinidade de serviços que foram criados buscando lucro. Aí quando o governo se mete a querer fazer o mesmo, por exemplo, o Google fez o Google Earth, que é uma maravilha, né? Todo mundo conhece e usa. Agora, vê o Google Earth, ou pelo menos o concorrente que a China fez. É esse lixo aí de Map World, que tenta competir com o Google Maps, Google Earth, e simplesmente não chega nem aos pés. Essa é a solução estatal. Assim como é a solução estatal em qualquer lugar. Aqui no Brasil, se você comparar, por exemplo, as TVs estatais NBR, TV Brasil, TV Câmara, TV Senado, é um lixo completo. Não estou dizendo que as TVs abertas, privadas, sejam grandes coisas. Mas se você comparar, por exemplo, com a TV a cabo, né? A TV a cabo tem coisas muito mais interessantes do que TVs estatais. E no final, já que eu falei de TVs estatais, elas só servem para benefício político, como foi o caso do Lula usando a NBR para filmar comícios da Dilma. E logo de cara eu já quero refutar um argumento que sempre dão quando se fala em capitalismo, que é a crise de 1929. Esse autor, Ludwig von Mises, já refutou, ou melhor, ele antecipou essa quebra antes de 1929, ele já alertava isso e ninguém dava valor. E depois ele consolidou a sua teoria e mostrou que, na verdade, ela foi causada pela expansão do crédito, estimulada pelo Banco Central, que nem sequer deveria existir para começo de conversa. Você não precisa de um Banco Central regulando tudo, definindo o mercado, definindo os juros, a política de crédito, etc. Que é justamente o que acontece aqui no Brasil. Por isso que a gente está caminhando para o sentido errado. E também recomendo ver esse vídeo que mostra que, na verdade, havia, antes de 1929, uma política altamente intervencionista. E isso foi a causa da crise de 1929. Não é o livre mercado, não havia essa ideia de livre mercado. Quem diz isso está enganado, é professor de história no Brasil que está super mal informado e ajuda a propagar essa ideia anticapitalista, formando esquerdiotas. E falando em história, basta comparar. Ex-União Soviética caiu, desabou. Estados Unidos hoje é a maior potência. Não estou dizendo que Estados Unidos seja o maior exemplo de capitalismo no planeta. Até porque está também caminhando no sentido contrário, reduzindo as liberdades individuais, querendo agigantar o Estado, o que é péssimo. Mas ainda é um lugar bem mais livre para se morar. Principalmente se comparado com o Brasil. Basta vocês olharem aí o ranking das economias mais livres do mundo. E esse é o ranking que a gente tem que prestar atenção e ver que a gente, na 99ª posição, é uma completa vergonha. Se a gente continuar nessa posição, a gente nunca vai avançar. Ou vai avançar em passo de tartaruga. Até lá a gente já morreu. Então, geralmente, a gente vê esses protestos como aquele Occupy Wall Street, né? Querendo condenar os bancos, a empresa ou o mercado. Quando, na verdade, o alvo deveria ser o governo. O problema não são os bancos, principalmente os privados ou as empresas. Eles estão dentro do mercado, na sua posição natural. Quem não está agindo naturalmente é justamente o Estado, que nem deveria existir. O próprio Banco Central, os bancos estatais, o Estado querendo concorrer com o mercado. Isso aí é completamente absurdo. No caso do Brasil, esse argumento aí que eu estou dando para que as pessoas não critiquem os bancos, valem mais ainda, porque elas se esquecem que o maior banqueiro é justamente o governo. Inclusive, quando teve aquela fusão Itaú Unibanco, o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez? Autorizou o Banco do Brasil a comprar a nossa caixa. Ele ainda disse que o Banco do Brasil tem que ser o maior banco do Brasil, maior que qualquer outro banco privado. Então, ele é um megalomaníaco estatal. E antes que eu esqueça, se alguém citar a crise de 2008, por exemplo, assista esse vídeo do economista Walter Williams. Ele explicou muito bem, também foi causada pelo governo. Havia uma regra lá nos Estados Unidos que, se o banco quisesse abrir uma outra agência, ele deveria conceder um certo número de empréstimos. E aí, viu o desastre que seria. Então, toda vez que o governo se mete no mercado, cria regras estúpidas, é isso que vai causar. E depois, os socialistas vão culpar o mercado. Sendo que, antes de tudo, foi o governo que criou tais regras e deturpou totalmente o mercado. E isso porque a gente está falando dos Estados Unidos, que é um local mais livre para se empreender, criar empresas. Agora, imagina o Brasil. O Brasil é muito pior. Esse caso aí recente dessa lei que vai afetar o... vai impor as cotas para conteúdo nacional na TV a cabo, é um completo absurdo. É uma ideia estatista totalmente fora da realidade, que é privilegiar o conteúdo nacional. Para começo de conversa, a gente assina a TV a cabo justamente para fugir da merda que é a produção nacional. E agora eles querem enfiar a goela abaixo, mesmo de quem está disposto a pagar a TV a cabo. Fora os pesados tributos, a elevada carga tributária. Isso o pessoal que gosta dos jogos sabe muito bem, porque vocês pagam muito caro os jogos. Os encargos trabalhistas, é tudo no Brasil é no sentido de punir o empresário, o mercado. E depois a gente ainda se pergunta, né? Por que as coisas são tão caras aqui, tão muito mais caras? Inclusive, veja essa matéria, o custo para produzir algo nos Estados Unidos já é mais barato que no Brasil. O que eu posso fazer? Vou dar risada. É graças ao petismo, estatismo, lulismo, que a gente chegou nisso. E aí temos o BNDES, que é o verdadeiro Bolsa Empresa, como o Rodrigo Constantino já falou num outro vídeo. Isso também é um verdadeiro desastre. Recentemente a gente assistiu até o Abílio Diniz querendo ajuda do governo para fazer a sua fusão. Ora, ele que capte recursos no mercado. É isso que a gente defende, que o próprio mercado, as próprias empresas, façam por merecer, não dependam do governo. Inclusive, quando a gente vê uma empresa dependendo do governo, isso não é capitalismo. As pessoas criticam, falando, ah, mas o fulano pegou dinheiro com o governo, o fulano é corrupto, teve uma licitação lá que ele roubou. Isso aí não é capitalismo. Isso aí é o próprio Estado, né, deturpando todo o capitalismo. Agora, pega uma empresa que vai precisar contratar o serviço de outra, vê lá se vai ter corrupção. Se tiver, o cara é demitido na hora. Porque aí o dono da empresa está preocupado com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Agora, quem está preocupado com o dinheiro público? Ninguém. Essa reportagem aí do Fantástico que mostrou os empresários corruptos, malvados, né, na verdade, representa isso. Se você vai fazer uma obra na sua casa, você precisa fazer uma obra na sua casa, você vai contratar um estranho que vai te dizer o quanto você vai gastar, pra ele contratar quem ele quiser e usar como ele quiser esse dinheiro? É claro que não. Você vai querer fiscalizar, vai querer comparar preço. Agora, o que acontece, então, no Estado é justamente isso. Roubam você através dos impostos, entregam pra um estranho, de um gestor lá, alguém que cuida de licitação, pra contratar um outro estranho. Aí eles fazem lá os seus esquemas, as suas maracutaias, e depois dizem que isso é para o seu próprio bem. O único beneficiado, é claro, são eles, né, ou, melhor, o bolso deles. Porque você não tem benefício nenhum. E quando uma empresa está prestes a falir, ela tem que falir mesmo, tem que quebrar. Não existe capitalismo sem risco, né. Se você se arrisca demais, se você gasta mais do que você ganha, você vai quebrar. Isso aí só não existe na cabeça, né, dos estatistas, dos socialistas, dos lulistas. Por exemplo, o pan-americano, né, prestes a quebrar, o que que aconteceu? A Caixa foi lá e salvou. Inclusive, vejam essa revelação do ex-presidente do grupo Silvio Santos, né, ele disse que o Lula comprou o banco quebrado só porque era de dono de TV. Claro, ficou com medo. Talvez foi uma troca de favores, né, já que em 2006, né, o próprio Silvio Santos já tinha feito doação para a campanha do Lula. E aí entra de novo o Banco Central, né, que força esse tipo de operação. Para quê? No caso lá de 2008, nos Estados Unidos, a GM não ia quebrar? Tinha que quebrar. Se ela fez operações arriscadas, né, o azar é dela. Não pode o governo chegar e salvar uma empresa, muito menos um banco. Tem que deixar quebrar. Assim, quem sabe, né, seus diretores, dirigentes, aprendem a ser mais responsáveis. Porque daí vão aguentar as consequências. Agora, se do contrário, você está mimando o mercado, e aí isso não tem nada a ver com o capitalismo. O capitalismo não tem nada a ver com o governo salvando empresas ou bancos. Se a gente não tivesse o Banco Central, a gente poderia também ter várias moedas. Não precisaria ter um Banco Central decidindo uma moeda oficial, um monopólio estatal. A gente poderia ter várias moedas. Os juros poderiam ser decididos pelo mercado. Não precisa de um comitê de burocratas, um copom, se reunir lá para falar Ah, não, agora os juros vão ser esse, agora vão ser aquele. Eles ficam decidindo lá na sua infinita sabedoria estatal, e fica essa lambança de juros. E a gente tem os juros altíssimos graças a eles. E, claro, eles alegam que o aumento dos juros é para combater a inflação, mas ninguém fala também que o governo gasta muito mais do que a recada, gasta um absurdo, emite títulos da dívida pública, que, é claro, os bancos vão aproveitar para emprestar para o governo, e aí depois o culpado é o banco. Então não tem lógica. Por que não se culpa o governo, antes de tudo, que está gastando mais do que a recada, e ajuda, com certeza, a aumentar a inflação? Então o que seria o ideal? Você poder ter uma relação de consumidor ou de empresário com qualquer pessoa no planeta. Agora, veja o que acontece no Brasil, veja a solução petista para as coisas. Lembra que agora, recentemente, o governo Dilma aumentou o IPI para carros importados, querendo punir a China. Em vez de baixar imposto para os carros nacionais, não, aumenta para os importados. Então, no final, quem sai prejudicado é o consumidor, porque vai ter que ficar com essa porcaria dessa carroça nacional, e se quiser comprar o importado, vai ter que pagar muito mais caro. Então, a quem eles estão defendendo? Na verdade, eles estão protegendo a mediocridade nacional. Estão dizendo que tem que proteger a indústria nacional, mas não encarar o fato que é uma indústria medíocre. Nós temos um dos piores carros do planeta. E quem está me assistindo que mora em um país desenvolvido sabe bem disso. Aí chegamos na situação mais vexatória, vergonhosa de todas, que é o vice-presidente Michel Temer, nada confiável, e para a China pedir para que ela exporte menos para o Brasil. Olha a que ponto chegamos. Então, é o trunfo da mediocridade, o trunfo da incompetência. Vamos admitir, nós somos realmente incompetentes, e não conseguimos competir. Em vez de fazer logo reforma trabalhista, reforma tributária, que tem que fazer, que o Lula tinha prometido logo no primeiro ano, e até hoje o governo do PT não fez, e com sua popularidade faria, se quisesse, mas com certeza não quer, porque ele quer manter o que está aí, então a gente vai ficar nessa. E aí você vê quem recolhe o lixo na sua cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, pega aqui, no bairro onde eu moro, é a Loga, é uma empresa privada. Então, nem isso o Estado é capaz de fazer. Ele recorre a empresas privadas. Então, no final, é um mercado que faz tudo. É por isso que eu digo e repito, para que serve o Estado? Só para ser um intermediário, arrancar o seu dinheiro e depois falar, vamos distribuir para aquele ou para aquele. Então, seria muito melhor não existir Estado e a gente mesmo contratar os serviços do mercado. Acabou. Aí a gente fala, saúde, educação, segurança e transporte, não existe. Esses serviços públicos são extremamente ruins. Quando eu digo para privatizar tudo, faz um escândalo. Sendo que é o próprio mercado que vai oferecer isso. O mercado em busca de lucro. Não por caridade, ou por aquela vontade estatal de falar, vamos defender a educação pública de qualidade. Vocês vão ficar repetindo isso aí até o resto da vida. Por que não baixam os impostos das escolas e pronto? Promova a concorrência, reduza a carga tributária em cima, os encargos trabalhistas, flexibilize o mercado e aí vai pipocar um monte de escola e aí elas concorrem e o preço vai cair. É a coisa mais óbvia. Mas não, político tem que justificar a sua existência. Então, ele precisa criar toda essa burocracia, todo esse impedimento para, depois que ele engessou o mercado inteiro, ele chega lá e fala, não, eu vou dar uma redução fiscal aqui para você, um benefício aqui para você e eu estou fazendo bem para o povo. E para quem ainda não acredita no capitalismo e no esforço próprio, individual, que só isso vai fazer a pessoa ascender socialmente, eu cito aqui, por exemplo, três casos que geralmente não são destaque ou as pessoas veem como casos isolados, mas não são isolados coisíssima nenhuma. É fruto do esforço individual. Não tentem desmerecer esses casos. Vejam esse ex-catador de lixo virou gerente de multinacional. Está aí o vídeo no YouTube para quem quiser ver. Ou então esse caso que eu não esqueci, passou no Globo Repórter, o sujeito faz tudo, é pedreiro eletricista e conseguiu ganhar muito bem, subir de vida, o esforço próprio. Ou então o caso mais recente que é essa faxineira que juntou dinheiro e comprou um apartamento de frente para o mar. Aí alguém vai agora cobrar dela, né, pelo mérito próprio? Vão dizer que ela, agora ela tem que socializar tudo que ela colheu de anos e anos de trabalho? Vão trabalhar. Isso é discurso de vagabundo. Nenhum desses três aí, garanto, dependeu de Bolsa Família, ajuda de governo, caridade, esmola, etc. Eles simplesmente usar o quê? A razão. E aí entra Ayn Rand, que fala tanto da razão, eu citei naquele vídeo sobre razão, fui criticado. Mas o que você tem é a sua razão. Você está aqui, você tem que usar os seus recursos. Esses três aí souberam usar. Agora o resto aí, vagabundo socialista, fica reclamando, esperando que caia do céu, caia do Estado a solução para a sua vida. Por isso vão viver na mediocridade, né? E depois é mais fácil falar, a culpa é dos ricos. E para finalizar, para quem assistiu até agora, parabéns, eu deixo esse vídeo do Peter Schiff, que questiona aqueles ocupantes lá do movimento Occupy Wall Street. e é um debate muito rápido e muito interessante, é um vídeo muito bom. Então, por favor, assistam, porque vale a pena, porque ali você tem muitos conceitos, são passados rápido de forma acessível. Então, não deixe de ver esse vídeo. Eu coloquei outros links na descrição, acessem e assistam. Ok? E vive o capitalismo, chega de estatismo. e é um debate muito bom. E é um debate muito bom. O que é isso?